Dica pra vocês, meu amigo, como limpar colchão, ó, então aqui esse aqui é o colchão, ó, de solteiro, o que que tem que fazer, meu amigo, pra dar uma limpada nele, pra passar um pano úmido, assim, quer ver? Ó, amigo, vamos botar uma bacia aqui com água e uns produtos, ó, meus amigos, então aqui está a água, ó, o que que eu vou botar? Detergente, detergente aqui dentro, e também esse outro produto aqui, ó, ó, vou botar um pouco isso aqui, não é que bom isso aqui, é um outro produto. Ó, vou botar esse outro produto aqui, um pouco de cada um aqui nesse vídeo, ó, e meu amigo, não pode passar tanto, vamos dizer assim, muita umidade, pra que não venha passar pra baixo, né, tipo, muita água, pra que não venha sopar o colchão, é tipo, ó, meus amigos, então eu botei um pouco de detergente e um pouco de veja, certo? Não pode ser muito molhado o pano, né, pra não enxargar o colchão, senão não dá, né, tem bem torcido assim, ó, aí ó, bem torcido, e aí vamos passar assim, ó, entendeu? Passar todo ele, bem passadinho. Ó, meu amigo, ó a cor que ficou água, ó, eu passei umas quantas vezes e vinha torcir aqui na água, certo? Então já ficou bem limpo, olha só, olha de limpo que tá. Mas agora pra finalizar, meu amigo, sabe o que eu vou passar, né? Ó, amigo, agora vou botar meia tampa de amaciante aqui, ó, pra ficar cheirosinho, certo? Aí, ó, meia tampa aqui, ó, onde você aparece aqui, tá vendo, ó? Vou botar nessa água e vamos passar mais um pouco de novo. Essa segunda água, amigo, é só amaciante, certo? E aí pra ficar um cheirinho bem bom no colchão, aí torce o pano e o mesmo sistema, certo? Então muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer, às vezes suja um pouquinho com alguma coisa, e acaba não sabendo o que fazer com o colchão. Então essa dica, meu amigo, é hoje que você vai ver aí, ó, como limpar o colchão, né? Usando produtos de limpeza e pra ficar cheirosinho no final da história, você vai usar o amaciante, certo? Pronto, meu amigo, ó, agora passei o amaciante pra ele ficar cheirosinho, certo? Ó, pode ver que ele tá úmido, não tá encharcado, ó, tá úmido, quer ver? Ó, parei de úmido que tá. Agora eu vou botar no sol. E aí, meu amigo, agora eu vou botar ele no sol pra ele secar. Essa água que eu coloquei, essa umidade aí, ó, vai tudo embora e o colchão vai ficar limpinho, cheirosinho, e vai ficar estado de novo, de novo. Aí, ó, tá vendo? Aí vai ficar, ó, tá umas duas, três vezes no sol, dois, três dias, fica novo o colchão de novo, e bem limpinho e cheirosinho. Aí, meu amigo, lá tá ele, ó, lá no sol. Se você quiser fazer assim, meu amigo, também pode fazer, só não pode encharcar o colchão, só umidade, entendeu? Pano meio sequinho, meio torcido, bem torcido, pra não passar muita umidade, senão ele demora muito pra secar. E agora ficando no sol ali umas duas, três dias, dois, três dias, né, que a gente vai botar ele, duas, três vezes, ou seja, vai ficar beleza. Valeu por ter assistido, essa é a dica de hoje, o vídeo de hoje, e até depois! Tchau! Tchau! Obrigado.